Música Agora é descendo, agora Agora é mesmo descendo Reza, alô Fica rezando aqui pra se virar Música 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 Ver se deu certo Será que é meu bolo de fato esse? Será que é meu bolo? É o bolo da mamãe Bolo lindo Música 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 Agora vamos virar? Tibum De novo De novo Mas de novo Não, calma Que esse daqui tá bom Esse tá bom Não, não é de novo Não dá Não dá, mãe Eu é de novo Pronto Pronto Arrumei Gente Não é Gente, não é possível Não dá Pronto Tá bonito Ô, Lô Esse tá bom Esse não tá Ó, já grudei Tá certo É que você nunca viu a mamãe Fazer Tá tudo certo Lô Tá certo Para disso Para de voltar Música Música Tá quebrado Não, o que que tem que tá quebrado? Mas tá cozido Esquipa Música 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 Mas eu quero ver Mas eu vou fazer o bolo Mas não quebrar Pronto Mas eu consertei Não precisa chamar Mas eu não quero quebrar Música 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 Não vou fazer bolo de novo Nem, Fernando Porque Sabe, cara São Quase uma da manhã E eu tô refazendo o bolo Música 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 O Lolo vai comer Mas tá gostoso Não tá, Lolo? Acho que importa Música 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 Música